Hello, tudo bem? Eu sou a Romy Nguyen, sócio-fundadora da Outler's Academy, escola de idiomas focada em Business English. Nesse vídeo eu vou falar sobre duas palavrinhas que confundem muita gente. Por quê? Porque elas têm a pronúncia idêntica, basicamente, e a escrita bem parecida. Então, vamos lá. Eu tenho aqui complement e complement. Elas são bem parecidas, né, pessoal? A única diferença é que complement aqui. É escrita com E e aqui o complement com I. Mas, note que apesar da similaridade na pronúncia e na escrita, elas têm significados diferentes, ok? Então, vamos lá. Primeiro aqui com complement escrito com E. Complement escrito com E significa complementar ou complemento. Pode ser usado tanto como substantivo quanto como verbo, ok? Então, por exemplo, você pode falar assim. Our services complement each other perfectly. Ou seja, nossos serviços se complementam de forma perfeita. Se complementam perfeitamente, alright? Então, lembre-se, complement com E, complementar ou complemento. Já, complement com I significa elogiar ou elogio. Então, também serve como verbo ou como substantivo, ok? Então, por exemplo, você chega e fala pra mim assim. Oh, I love your videos. Aí eu falo, oh, that's so nice. Thank you for the compliment. Ou seja, você fala assim. Oh, adoro seus vídeos. Eu falo, ai, que legal, muito obrigada pelo elogio. Ok? Então, complement, elogio ou elogiar. E aí, temos também umas derivadas dessas palavras, tá? Então, tem o complementary, complementary, que deriva do complement com E, de complementar. Então, significa complementary, significa o adjetivo complementar, ok? Então, por exemplo, você pode falar assim. The team is very successful as its members have complementary skills. Ou seja, a equipe é bem sucedida porque seus membros têm habilidades complementares. Alright? E aqui, complementary também tem a sua derivada. Então, aqui é o complementary com I. E aí, pode significar elogioso. Então, por exemplo, podemos falar assim. The reporter wrote a complementary article about the service. Ou seja, o repórter, o jornalista escreveu um artigo elogioso sobre o serviço. Ok? Então, como vem de elogiar, virou adjetivo elogioso. Alright? Note que complementary também pode ter um outro significado, que é algo de cortesia, gratuito. Então, se você estiver em algum lugar, um restaurante, um hotel e ver que alguma coisa é complementary, celebra. Uhul! Muito bom! Por quê? Porque é de graça. E todo mundo gosta de coisas gratuitas, não é, pessoal? Então, quando fala que alguma coisa é complementary, é de graça, é cortesia. Então, tem complementary water, então a água, cortesia que alguns hotéis dão. Complementary wine, vinho de graça. Complementary breakfast, café da manhã de graça e assim por diante. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se gostar, lembra-se. Inscreva-se no nosso canal de YouTube, é Outliers Academy. E ative o sininho também, pois assim você será o primeiro ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E também poderá assistir os anteriores, que eventualmente você perdeu. Tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, é outliers.com.br Outliers.com.br Para conhecer os cursos e os serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye, bye!